Olá pessoal, eu sou o escritor Newton Nitro, do lado do blog NitroBlog, o blog de resenhas literárias, onde eu coloco meus contos e os meus projetos. Eu tenho também o blog NitroDange, um blog de dicas de RPGs, com aventuras, com tudo, e também o Melhores em Inglês Blog, que é um blog de dicas de inglês, atividades, videoaulas. Além disso, eu também tenho aqui no YouTube o canal Eric Newton Inglês por Skype, com dicas de inglês. E hoje, começa agora mais um NitroDicas, que é essa série de vídeos com dicas e sugestões para escritores iniciantes. Ok? So, let's go! Vamos ver o tema de hoje. E lembrando sempre, a dica básica de como é que você melhora a sua escrita, escrevendo muito, lendo muito e reescrevendo mais ainda. Ok? No nosso vídeo de hoje, eu vou continuar a sequência de vídeos sobre editar, edição e revisão. Terminou lá a sua primeira versão, o primeiro rascunho, a primeira parte do seu texto de ficção, e aí começa a fase árdua e longa de edição, e reescrever, e fazer segunda versão, terceira versão, até chegar no formato final. E hoje nós vamos trabalhar com cenas. Como é que você reescreve, edita as cenas da primeira versão do seu texto de ficção. Então, na hora da revisão, depois que você já tem a sua premissa narrativa definida, a storyline, a premissa narrativa definida, depois que você tem a estrutura dos atos ordenada, balanceada, bem estruturada, os atos da sua história, chega a hora de reescrever, editar, analisar, selecionar, tirar, colocar as cenas que compõem a sua história. Uma lista de cenas irá mostrar para você, de uma só olhada, fazendo uma lista, você vê de uma só olhada todas as cenas da sua história. Você pode ter uma visão geral de como é que está acontecendo a sua história, quais são as cenas, como é que foram feitas as transições. Mas o que é uma lista de cenas? Uma lista de cenas é simplesmente uma lista cronológica, um sumário de cada cena da sua história, duas ou três frases, no máximo, e você ordena essas cenas numa ordem cronológica. Então você coloca o título da cena e embaixo um sumário de duas ou três frases sobre o que acontece nessa cena. Tradicionalmente, os escritores usam, né, uma das técnicas, tem várias técnicas para fazer essa lista de cenas. A técnica mais tradicional era através de cartões. Então aqueles cartões que, aqueles fichários, né, que o pessoal usa para poder, você escreve um resuminho quando você vai fazer uma apresentação. Então o pessoal escreve o título da cena e escreve o sumário. Aí você tem, por exemplo, a sua lista de cenas em cartões, onde você pode ver. E o legal desse tipo de técnica é que você pode reordenar essas cenas, ver como é que está a progressão, intercalar, caso você queira deixar a estrutura da sua ficção mais complexa. E você pode usar os fichários para escrever as cenas. Outros autores usam outras formas, como por exemplo o Excel. Faz uma planilha no Excel e coloca cena 1, cena 2, cena 3. Às vezes você pode fazer várias colunas, personagem tal, personagem tal faz isso, aquilo, quais são as linhas nativas, né. Tem gente que usa cadernos, cadernos de anotações, e vai fazendo cada uma página, uma cena, depois tira as folhas na hora que precisar de reordenar. Eu uso um programa que eu já falei aqui, futuramente eu devo fazer um tutorial sobre ele, é muito bom, que é o Scrivener, que é um programa para escritores, e ele tem uma série de recursos. Um dos recursos é esse, cada cena você pode, além de escrever a cena num arquivo separado, ele também transforma isso em fichários que você pode mexer no computador e alterar, e ajustar, e deletar, colocar, e fazer a sua estrutura de cenas. Então, primeira coisa a ser feita, faz lá o, terminou o primeiro rascunho da sua história, faz a lista das cenas da história, essa lista de cenas. Com a lista de cenas, você pode mexer na estrutura da sua história, analisar de como é que está a progressão, como é que está indo, se está funcionando, de uma maneira mais rápida. E ajuda muito, é uma ferramenta, uma técnica, que ajuda muito a editar as cenas. Isso é basicamente utilizado em cinema, quase todos os roteiros, quase todos os diretores trabalham com essas fichárias, com essas listas de cena, para poder analisar, ver se uma cena está funcionando ou não, acrescentar uma cena nova, fazer algum tipo de reescrita, anotação, para as próximas versões da sua história. Agora, na hora que você tiver, fez a sua lista de cena, na hora que você estiver analisando cada cena, vou colocar aqui algumas perguntas de diagnóstico, algumas perguntas para você analisar se a cena está boa ou não, se precisa melhorar, se precisa reescrever, ou se precisa ser eliminada. Então, primeira pergunta, os desastres, ou os pontos que a gente chama também de ponto de virada, os desastres, da sua narrativa, eles estão bem colocados? Eles estão no final dos arcos narrativos? Estão no final do primeiro ato, no começo do segundo ato, no meio do segundo ato, para poder, no meio do segundo ato, para poder dar o sentido para o final no terceiro ato, caso você use a estrutura de três atos, então, a primeira coisa, analisar onde que estão os pontos de virada do seu roteiro, aquele momento que acontece um desastre, acontece um reverso na história, e que joga o seu protagonista, ou a história, para outra direção. Outra pergunta, se você usa personagens de ponto de vista narrativo, personagens POV, no estilo Jogo dos Tronos, Game of Thrones, do George Martin, se cada cena, ou se cada capítulo é composto de várias cenas, em um POV, esses POVs narrativos de personagem, eles estão balanceados? Você está dando mais tempo narrativo, para um personagem ao invés de outro? O seu protagonista está ocupando a maior parte das cenas? Se ele não estiver, provavelmente, esse um coadjuvante, ele ocupa a maioria das partes das cenas, provavelmente, esse coadjuvante é o verdadeiro protagonista da história. E aí, numa reescrita, você pode mudar o foco da história, para esse coadjuvante, que ficou mais interessante, quando você estava escrevendo, lá, o primeiro rastunho da história. Outra pergunta de diagnóstico é, as suas cenas, elas têm consistência, em relação às outras? As cenas que tratam de um personagem, elas fazem, tem uma lógica narrativa, tem plausibilidade, elas estão condizentes com as cenas anteriores e as posteriores? É necessário reescrita, para poder colocar, por exemplo, o diálogo, a voz do personagem, mais consistente? Outra análise que é feita, principalmente, quando se faz a lista de cenas, é a questão da cronologia da história. Os eventos estão fazendo sentido, né? O seu leitor está confuso ou não? Os eventos estão encavalados, um em cima do outro, ou não? Como é que está a cronologia da história? Você fez uma linha do tempo, para os eventos, que estão acontecendo na história? Você está causando o efeito, emocional no leitor que você quer? Às vezes, a história é uma história que é para causar confusão. E aí, na hora da lista das cenas, você pode rearranjar. Uma técnica muito utilizada em livros de detetive, ou até mesmo em alta literatura, é o autor escreve uma história convencional, começo, meio e fim, com a cronologia certa, no primeiro rascunho, e no segundo rascunho, ele altera toda essa cronologia, para criar aquele efeito de montagem, de história não linear. O leitor vai lendo, e vai montando a história, na mente, de uma maneira não linear, através de eventos, espalhados, em tempos diferentes. Então, uma técnica seria essa, você escreve a história normalzinha, e depois, na segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, décima, centésima versão, com a lista de cenas, você vai embaralhando, essa cronologia. As cenas variam em tom, em intensidade emocional, drama e comédia, momentos de sofrimento, com momentos de alívio, momentos de dificuldades, com momentos de recuperação, e restauração da dificuldade anterior, e preparação para uma nova dificuldade. Existe uma variação nas cenas, ou as cenas estão sempre na mesma nota? Por exemplo, a nota do sofrimento. Então, você faz 500 cenas de sofrimento, e isso pode causar no leitor uma sensação de tédio. Quando você repete a intensidade emocional das cenas, isso pode dar um problema de estrutura e o seu leitor receber e achar que o livro está chato, por exemplo, porque fica sempre no mesmo tipo de cena. Essa variedade é interessante trabalhar, analisar, você ver como é que está a sua história, se está dentro do objetivo que você tem com essa história, da proposta da história. Então, essa variação de intensidade emocional é interessante ver na hora que você faz a lista de cenas. Você pode adicionar mais suspense atrasando algumas cenas? Então, por exemplo, você tem uma cena que explica um determinado mistério da história. Essa cena aqui de revelação, a gente chama de cena de revelação, ela aparece muito cedo, aparece no momento certo ou muito tarde. Na hora que você faz a lista de cenas, é um momento de você experimentar, ordenar, reordenar as cenas para ver se você consegue prolongar mais esse suspense, esse mistério com o leitor, por exemplo. Então, essa lista de cenas ajuda nisso. Você está alternando cenas ativas, cenas reativas, cenas com maior quantidade de sumários narrativos, que sumarizam uma série de eventos para poder você avançar a trama? Existe, como é que está o tamanho dessas cenas, por exemplo? Se as cenas ativas foram maiores do que a reativa, o que é uma cena? Isso eu expliquei em um vídeo bem lá no começo, dessa série de vídeos. cena ativa é a cena onde realmente algo acontece, uma ação, onde tem um diálogo, onde tem um evento, onde acontece alguma mudança ativa em tempo real na história. A cena reativa é a cena onde o personagem se recupera, onde ele pensa sobre o que aconteceu, onde ele se reorganiza mentalmente, às vezes até mesmo fisicamente. Essas são as cenas onde há mais introspecção e menos ação exterior. quanto maior as cenas reativas, quanto maior as cenas introspectivas, essas cenas que a gente chama de reação ao que acontece nas cenas de ação, você tem um... o ritmo da história cai, mas você aumenta a plausibilidade, você aumenta a caracterização do seu personagem, você fica mais plausível a história, mais o ritmo da trama diminui. Quanto mais nas cenas de ação, é onde o ritmo da trama, o ritmo de leitura acelera. Esse regular, de acordo com o seu objetivo, com a sua história, na hora de fazer a lista, e quando você faz a lista de cenas, você vê claramente. Você vê em que momentos a leitura, a história, a trama está diminuindo de velocidade, que momentos que ela está acelerando. Isso não tem nada a ver com o número de páginas, porque uma prosa bem escrita de cenas ativas de ação podem ter muitas páginas, mas a sensação do leitor é que a leitura é rápida. E na parte de cenas reativas, mais subjetivas, de monólogo interior, a leitura diminui um pouco. O ritmo da leitura diminui um pouco, fica mais lento nessa parte. Então na hora da lista de cenas, você consegue balancear essas duas coisas. Uma história que só tem cena de ação uma atrás do outro, ela fica muito frenética. Existem gêneros que funcionam assim, como o thriller, por exemplo, com perseguições, histórias de espionagem. Outras histórias, não cabe muito esse tipo de cena, porque a história fica meio maluca, você precisa ter uma cena e ter o personagem absorvendo e digerindo o que aconteceu naquele evento, como histórias, romances literários, ditos literários e tal. E para a gente terminar esse vídeo de hoje, vou falar de uma técnica que você pode utilizar, que você deve utilizar, que inclusive é uma técnica muito utilizada na criação de histórias e que a lista de cenas ajuda bastante em fazer essa técnica. É a técnica do foreshadowing. O que é foreshadowing? foreshadowing significa você colocar pistas, você colocar dicas, pequenos pedaços de informação ao longo da história que dão a sensação, que preveem, que deixam o leitor, que trabalham no subconsciente do leitor sobre algo que vai acontecer mais para frente. Como se fosse uma preparação psicológica que muitas vezes o leitor não percebe, vai por algo, vai pela atmosfera, que quando o evento acontece mais para frente, ou a informação é revelada mais para frente, o leitor tem aquele prazer de, olha, mas agora que eu estou entendendo aquelas informações que surgiram lá atrás. Então o foreshadowing é uma técnica muito interessante, muito boa, ajuda na caracterização, ajuda a fechar o arco narrativo, a deixar a história mais plausível e ajuda a balancear a surpresa e plausibilidade. Uma história sem foreshadowing, sem essas pistas do que pode acontecer, por exemplo, umas pistas subliminares, quando algo aconteça, a surpresa pode ser tão grande que pode quebrar a lógica da história, se não for o objetivo, se não for o objetivo da história, seja quebrar essa lógica narrativa. Ao mesmo tempo, você tem que tomar cuidado com a técnica de foreshadowing para não dar pista demais ao ponto da história ficar previsível e do leitor ter certeza absoluta do que vai acontecer ao seguinte. Então esse equilíbrio, que é a grande dificuldade da escrita, depois que você domina as técnicas básicas, é trabalhar essas ferramentas e criar o equilíbrio necessário para a sua história. Cada história é um universo, cada história é um contexto diferente, cada história tem as suas necessidades, a sua forma de trabalhar os elementos e esse é o desafio de todo escritor. Como exemplo da técnica de foreshadowing, tem um exemplo clássico que todo mundo vai lembrar, é assim, bem básico mesmo, é na história do Chapeuzinho Vermelho, que já na primeira cena, a mãe da Chapeuzinho passa lá os docinhos para o Chapeuzinho levar para a vovó e ela vira para o Chapeuzinho e fala assim, olha, muito cuidado, não passa naquela floresta, eu sei que você quer passar naquela floresta, vai chegar lá mais rápido, mas não passa, porque aquela floresta é muito perigosa. Esse muito perigosa é a pista, é o foreshadowing. Tem algo que vai acontecer na floresta. Mais para frente, quando a Chapeuzinho fala assim, ah, eu acho que eu vou pela floresta, você já sabe, o leitor, né, já sabe que alguma coisa horrível vai acontecer. Quando o lobo aparece, você já está preparado psicologicamente, então dá plausibilidade na história, você aceita aquela situação com mais facilidade, e, ou seja, aumenta a imersão da situação, da história, né. Outro exemplo é no Império Contra-Ataca, do Guerra nas Estrelas, quando o Luke está fazendo a sua iniciação, junto com Yoda, lá em Dagobah, ele entra naquela caverna, onde ele tem o teste, né, Jedi, para ver se ele vai ser Jedi mesmo e tudo, e lá ele encontra o Darth Vader, quando ele, quando a máscara do Darth Vader cai, ele vê a própria máscara, perdão, ele vê a própria face, quando a máscara cai. Isso é um foreshadowing, está plantando uma pista para a grande revelação, né, no final do Império Contra-Ataca, onde o Darth Vader vira para o Luke e fala aquela frase, que eu não vou falar aqui, apesar de que esse spoiler, mas não vou dar spoiler, mas faz uma revelação que foi plantada antes, lá na caverna em Dagobah. E quando você faz essa lista, quando você analisa as cenas do seu primeiro rascunho, esse é um ótimo momento, excelente momento para você trabalhar essas pistas do foreshadowing, esses pequenos pedaços de informação que indicam o que vai acontecer lá para frente, né. é nessa hora que você faz a lista de cenas. Muitos escritores de mistério, de detetives, eles fazem justamente isso, eles fazem o primeiro rascunho e depois eles voltam tirando as coisas muito evidentes, deixando, alterando, para que a surpresa, para que no final de uma história de mistério, de detetive, a revelação do mistério seja ao mesmo tempo surpreendente e ao mesmo tempo plausível, ou seja, que faça lógica, que tenha lógica, que não tenha furo de roteiro, furo de trama, né. E aí, depois de revisar e reescrever suas listas de cenas, está na hora de começar a segunda versão do texto e você vai analisar cada uma dessas cenas, no próximo vídeo eu vou falar mais a fundo de como é que a gente analisa uma cena e ver se ela merece ficar, se ela merece ser reescrita, se ela pode ser consertada ou se ela precisa ser deletada, ok? Terminou isso tudo, está pronto para fazer a segunda versão, terceira, quarta, quinta, sexta, quantas versões necessárias foram, quantas versões forem necessárias para a sua história, ok? E esse foi mais um Nitro Dicas, convido todos vocês a visitarem o meu blog, o Nitro Blog, meu blog de resenhas literárias, dicas de escritores, tem textos, meus textos, eu botei uns livros meus lá para download gratuito, eu também trabalho com leitura crítica para escritores, onde os escritores me enviam os originais, e eu leio os originais e escrevo as minhas sugestões de melhora e as minhas impressões do texto, é só mandar para mim fazer um orçamento, preços acessíveis, eu também trabalho com aulas de inglês por Skype, aulas particulares focadas em conversação, e eu tenho um canal aqui no YouTube, visite, tem vídeos diários de inglês lá, o Eric Newton inglês por Skype, ok? Um grande abraço do Newton Nitro, aguardem o meu, o primeiro romance da trilogia Legião, que eu estou escrevendo para a editora Redbox, que vai ser o Marca da Caveira, vai sair em breve, em breve, em breve, vamos continuar escrevendo, pessoal, porque escrever é doido demais, ok? Até a próxima!